Olá meninas, é a Alissa Golden Logs. Hoje conto 3 penteados para vocês. São 3 penteados ultra rápidos, como pediram por fazer. Aqueles dias em que estamos cheios de pressa, temos de dar um jeito ao cabelo, não sabemos o que fazer. Estes penteados são muito, muito rápidos, só envolvem um elástico. Por isso, fiquem atentas e vamos ver como é que se faz. Vamos começar por reunir o cabelo todo, num rabo de cavalo regular. Com a escova, não se esqueçam de tentear os cabelos todos, de maneira que ele fique uniforme. Agora, com um elástico transparente e fino, vamos atar o rabo de cavalo. O elástico é transparente, porque queremos que fique o menos visível possível. Agora, com as duas mãos, vamos abrir um buraquinho na base do rabo de cavalo. E agora, vamos rodar o rabo de cavalo para trás, de maneira a que ele dê uma volta sobre aquele buraquinho que acabámos de fazer. Voltamos a apertar as pontas e o penteado está feito. Isto é um rabo de cavalo metido para dentro e fica com ar super diferente. E é fácil, hein? Para este segundo penteado, vamos dividir o cabelo em duas partes iguais e vamos, literalmente, dar um nó com as duas partes. Como se estivéssemos a atar os nossos sapatos. É um nó normal. Depois do primeiro nó, com as duas pontas, vamos repetir exatamente a mesma coisa e vamos dar um segundo nó por cima do primeiro. E agora, com o elástico transparente, vamos unir as duas pontas. Se quiserem, alarguem um bocadinho o nó para que ele fique com o ar mais cheio. E já está. Para este terceiro e último penteado, vamos dividir a parte da frente do cabelo nos dois lados. Podem colocar umas molas ou uns gachos para que o cabelo fique fora do caminho e fazem igual do outro lado. agora, na parte de trás, vamos selecionar uma madeixa grossa de cabelo. E vamos prendê-la de maneira que ela fique fora do caminho também. E agora, com o cabelo que selecionámos na parte da frente, vamos torcer. de maneira que ele não se desenrola. Eu prendi na boca, mas se tiverem alguém que vos agarre, também pode ser perfeitamente. É só para facilitar. torcem igualmente o outro lado. E agora, vamos uni-las na parte de trás. Com o elástico transparente, atam as duas pontas. e rodam esse mini-rapo-de-caval umas duas vezes, para que ele fique na posição. Por último, equipam o segmento que selecionámos na parte de trás e penteiam só a camada de cima, para que ele fique com um ar bonito e liso. E este é o penteado final. E pronto, minas! Estes são os três penteados ultra rápidos que eu escolhi para vos mostrar. eu tenho a certeza que vocês vão conseguir fazer. Mostrem-me as vossas recriações. Alice Golden Rocks desejosa de saber e ver aquilo que vocês conseguiram fazer. Não se esqueçam de subscrever o canal. Não se esqueçam de comentar. Eu adoro sempre as vossas progestões. Portanto, continuem a dar-lhe. E vemo-nos no próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!